Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando nessa sexta-feira chuvosa. Já vou deixar liberado para vocês o WhatsApp, viu, gente? 964-45-0532. Corta para a mesa! Corta para a mesa! Olha a delícia dessa mesa, gente! Olha a delícia! A chefe Dora Suzuki trouxe maravilhas para a gente. Mostra aqueles potes lá, gente! Olha aquele bolo em pote! Olha o sucesso! Olha que sucesso! É uma delícia! Bolo no pote e muitas outras delícias! Bom demais, hein? Já, já, vou contar tudo para vocês. Olha só, vamos saber hoje os benefícios da medicina chinesa para a saúde e o bem-estar com ele. Ricardo Nakal, fisioterapeuta e maçoterapeuta. Vamos explicar tudo! Estou até pensando um pouco de dor. Dá minha mão para ver se ele resolve aqui. Olha, um especial musical aqui, tá? Quem nunca dançou, quem nunca cantou ao som de Sampa Crio? Todo mundo, né? É, adoro! Também amo! Sampa Crio! Hoje aqui com a gente, participação especial da Marina Cirabello. Roda de Fofocas! Ninguém faz fofoca aqui, não! Apenas compartilhamos informações da vida alheia, viu? Vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com a Patrícia Biasi, jornalista, e o Ricardo Tofanello, jornalista e radialista. Programa começando só bem! Que mesa linda! Adoro! Que bom! Que beleza de bolos, né? Tão lindos! Tão lindos e deliciosos! Dora, seja bem-vinda, amada! Já sabe, eu vou mostrar, porque quem está em casa fica sempre curioso. O que é, de que é esse bolo? Meninos, primeiro bolo! Esse é o tradicional cenoura com cobertura de chocolate, que a criançada ama. Mas tem umas gotinhas de chocolate ali, né? Tem, tem umas gotinhas de chocolate, para dar um tchan no bolo. Mais chocolate! Mais chocolate! Esse é o nosso carro-chefe, bolo de maçã com caçinha do Pará. Sério? É o carro-chefe? É o nosso carro-chefe, maravilhoso! Olha isso, gente! Ele é muito procurado. E a gente faz ele pequenininho também, tamanho mini. Fazer mini também? Isso! Aham! Os potinhos, hoje eu trouxe o leitininho, o brigadeiro e o chocolate com mousse de maracujá. É maravilhoso! Sim! Vou comer de colherzinha. Esse é o tradicional bolo de fubá. Fubá! Fubá simples, para tomar com cafezinho. Tá tão maranhinho que parece laranja! É! Bem caseiro! Uma delícia, uma fubá. E esse é o bolo sonho? É o bolo sonho, é como se fosse aquele sonho de padaria, só que em tamanho bolo também. Maravilhoso! Mas a massa é de bolo? A massa é de bolo. Interessante, né? Uma delícia! E o recheio, ele é de creme. Aquele creme baunilha, sabe? Todo feito na panela mesmo. É para a massa... Qual o nome dessa massa? De bolo? Parece... Ah, é nem seu nome. Tipo um pão de ló? É um pão de ló, né? É, é. Uma delícia. É bem fofinho também, né? Bem fofinho. Esse é o nosso toalha felpuda com creme de voçônia. Ele é aquele bolo de coco molhadinho. Lembra que a gente embrulhava ele no papel alumínio? Ah, é o mesmo? É. Só que esse ainda é mais especial, que ele vem com esse creme voçônia em cima, que é bem levinho. Acho que é feito esse creme, hein? Ele é a base de creme de leite. Creme de leite? É, então ele não é doce, não é enjoativo. Ele geladinho fica maravilhoso, né? E desses bolos, dessas perdições aqui, tirando o carro-chefe, que é o de canela, né? O de maçã canela. Maçã com castanha. Com castanha. Aham. Qual o outro aqui agora? Esse de sonho está interessante, hein? O de sonho está maravilhoso. O de sonho é sensacional. A gente vende muito dele. E o toalha felpuda também, bom, é só atacar. O toalha felpuda é um bolo que todo mundo ama, né? É. Maravilhoso. Onde fica, Dora? Então, a gente tem cinco unidades, né? Sim, vamos divulgar todas. Vamos mostrar. Vamos, vamos. Você tem casa aí, ó, tem uma pertinho de você. Isso. A gente tem a da Vila Andrade, né? Casa de Bolo. Casa de Bolo, Vila Andrade, que já está ali no Instagram. É na rua Doutor Fonseca Brazio, 345. Tem a do Portal do Morumbi, que é na José Horácio Meirelles Teixeira. Na Vila Preu, que é Estrada do Campo Limpo, 3804. É Jardim Marizal e Jardim Marizal e Jardim Marizal, que é a Napaça Marília 336. Certo. Você pode me dar esse bolo de ninho? Eu vou dar esse bolo de presente. Claro. Não vou quebrar o protocolo, viu, gente? Vamos, vamos dar de presente. Cadê a Pi? Pi? Cadê a Pi? Vem aqui. Vou deixar eu dar um presente aqui para uma criança. Eu preciso dar um presente para essa criança que olhou essa mesa e falou, meu Deus, eu quero esse bolo, tia, para dar o seu bolo, pode levar. É esse? De nada, Pi. Pronto. A Pi arrasando, arrasando, desfilando com o seu bolo. Esse bolo de leite ninho é uma delícia. Tem algum telefone que você queria deixar ou só a rede social? Tenho, tenho sim. É o 974574422. 974574422. E o Insta? O Insta é Casa de Bolos Morumbi. Obrigada. Obrigada. Eu sempre, maravilhosa. Obrigada. Tenho vontade, daqui a pouco eu volto, viu? Tá bom. Adoro. Gente, hoje o programa está tão chique, mas tão chique que a minha modelo é, ó, é uma modelo muito top. Aqui é barba, cabelo e bigode, entendeu? É assim, é assim. A apresentadora, modelo, manequim, manicure. Não, manicure não, mas você arrasa. Eu faço também, gente, a manicure se precisar, viu, gente? Aqui, ó. Nossa unha está bonita, eu gostei, nega. Agora apresento. Bem-vindo, Nakal. Tudo bom? Tudo jóia. Bom ter você aqui. Queria muito, eu vou ficar aqui do lado, queria que você fizesse na Gisele, explicasse pra gente o que você está fazendo, falar um pouco da medicina chinesa, da quiropraxia, vou ficar aqui. Certo. Então, a medicina chinesa é uma medicina milenária, ela tem mais de 5 mil anos de história e ela conta com quatro pilares. É a fitoterapia, que são as ervas chinesas, a acupuntura, o tai chi chuan e o tuiná, que é uma massagem. A fitoterapia chinesa é muito utilizada na China. Por exemplo, você entra em um hospital, eles, em vez de dar drogas convencionais, eles vão te dar fitoterápicos à base de ervas e plantas pra se curar. Não resolveu? A acupuntura. Depois, eles orientam a fazer o tai chi, que é a captação da energia tanto yin da terra e yang do céu, porque o chinês acredita em energia, né? Eu acredito também. E o nosso corpo é feito de canais de energia. Sim. Se chamam meridianos. Então, a gente tem várias formas de fazer com que essa energia circule e deixar o nosso corpo em equilíbrio. A acupuntura é uma delas. A Gi é uma pessoa totalmente antenada, ela não para, ela precisa de alguma técnica que você alinha a coluna, porque ela é bailarina, ela dança muito. Bom, então, você tem alguma dor, Gi? Nenhuma dor. Nenhuma dor. Então, eu vou simular aqui como se ela tivesse uma dor. Você não tem dor nenhuma. Nenhuma, gente. Que bom. É um exemplo, né? Que cotovelo eu tenho. Que bom. É um exemplo, né? Vou fazer massagem de quatro mãos. Isso, Nani. É massagem de quatro mãos, não conhece, não? Não. São dois massagistas, as pessoas fazem quatro mãos. Por isso que eu tô falando, quatro mãos é assim, uma pessoa fica aqui fazendo massagem nos pés e a outra faz no ombro. Gente, nunca fiz essa. Nunca? De quatro mãos. Nossa, em qualquer hotel esquermo que você vai, você pede massagem de quatro mãos. Me leva no hotel esquermo, Nani. Tem o Shiatsu também, né? Shiatsu, é quatro mãos. Uma massagem japonesa, muito boa também. Sim, Nani. Então, a gente pode fazer nela aqui o Niu Seitai, que é uma técnica à base dos martelinhos, né? Isso aqui é uma cunha revestida com EVA. E aí, através dessa técnica, nós conseguimos corrigir as articulações que se encontram em desalinhamento. Tá. Então, eu vou simular aqui, né? Dói não, né? Não, fica tranquilo. Não vou machucar, não. A gente tá supondo aqui que ela tinha uma dor na lombar. Então, a gente corrigindo esse osso sacro, que muitas vezes encontra-se desalinhado, é capaz de melhorar as dores lombares. E aí, tem vários métodos. Manobras, né? Várias manobras. Essa daqui ajusta muito quadril, essa cunha aqui. E tem martelo menor também, pra coluna. Pode jogar o braço pra baixo aqui. Esse aqui também, por favor. Isso. Então, essa aqui é uma cunha específica, pra dores aqui nos paravertebrais. Dói? Não adianta. É agradável, não é? É. O pessoal, quando eu chego com esse martelo, fica com medo. Desliga a luz, nós vamos ficar cuidando da Gia aqui hoje. Cuidado. O pessoal costuma ter medo, né? Quando eu vejo esse martelo, falo, nossa, vai acabar com a minha coluna. Mas não é nada disso. Gente, eu não adianto. Produz um relaxamento, né? Efeito da vibração. Então, além de ajustar a articulação, relaxa também a musculatura, né? Por conta da vibração. Então, aí a gente também tem a ventosa, deslizante, né? A gente passa um óleo. Passar aqui, porque ela tá com um pizinho aqui. Gente, eu vou relaxar a spa da Nani. Nani, pega a Tico. Imagina, eu vou fazer um spa pra você. Pra relaxar. É. Ajudar. Obrigado. Ajudar aqui. Essa blusinha sua aqui. Relaxa. É a ventosa que desliza. Ventosa de fogo, é. Então, a gente põe fogo nesse algodão. Que isso? Tira. É estranho? É engraçadinho, já mandando dizer que vai botar fogo. Já colocou, já passou. Já foi, você nem percebeu. É uma ventosa. Olha no monitor lá, discretamente, ó. Tô fazendo um curtinho aqui por causa do top dela. Então, ela relaxa bastante. Nossa, isso é maravilhoso. Eu quero que faça a Nani toda pra ela relaxar. Ela... Eu adorei. Esse chama, é a ventosa? É a ventosa. Depois ela tem que ter comido um quilo de acarajé. Ela quer relaxar. Tudo de bom, sexta-feira. Também a gente tem técnicas como acupuntura, né? Ajuda bastante. Aí, se puder, virar de barriga pra cima um pouquinho. Ai, eu gostei daquele outro. Você tem muita agitação mental? Tem. Você acha? Tem. Acho que sim. Demais. Acho que sim. Então, a gente vai usar um pontinho de acupuntura. Gente, é legal ser modelo. Você pode me chamar, Nani. Pode ficar aqui toda vez. Só colocar aqui do lado. Obrigado, Nani. Vamos fazer uma demonstração aqui de um pontinho de acupuntura. Você vai fazer? Na testa. Vou colocar uma agulhinha aqui na sua testa. Tira toda a tensão. Relaxar um pouquinho. Sério? Ai, peraí. Isso. Vai doer não, né? Não, não dói. Agulha todas descartáveis. Tem medo? Tem, por favor. Se doer, se me fala. Não vai doer. Tô tensa. Tá tensa? Já faço um abdô. Vou ficar aqui. Põe aqui, ó. E aí? Não. Sentiu alguma coisa? Tranquila, né? Esse pontinho chama-se intangue. Então, ele relaxa bastante a questão mental. Porque a acupuntura não é só pra dor. A acupuntura também serve pro emocional. Aquela pessoa que é muito nervosa, ansiosa, preocupada. Ai, sou eu. Pode meter a agulha aí, então, moço, na cara. Aquela pessoa depressiva. Ajuda bastante também a acupuntura. E quanto tempo? E as agulhas... Ela levantando com a agulha na testa, né, gente? Vai produzindo um relaxamento, né? Interessante. Tem que apagar a luz. Então, aí as agulhas podem ficar de 20 a 28 minutos. Depende do caso. E me diga uma coisa. No consultório, que você tem muitos pacientes... Ele cuida de muita gente. E muitos amigos em comuns que a gente tem. Dá hoje pra conseguir ter uma vida sem dores? Dá sim, mas é assim. Precisa de uma disciplina. Você precisa se alimentar bem. Você precisa praticar exercícios físicos. Precisa dormir bem. E, claro, essas técnicas integrativas vêm só pra somar. Massagem, acupuntura, ventosa, mocha, quiropraxia. É essencial pra todo ser humano. Então, uma dica que eu posso dar pras pessoas. Façam fortalecimento. Eu percebo que muitas das dores das pessoas vêm por uma fraqueza muscular. Então, se você começa a fortalecer seu corpo, você prepara o seu corpo pro dia a dia. Então, isso é muito importante. E questões energéticas também. O chinês, por exemplo, é muito comum. Eu tive a oportunidade de estar duas vezes na China. E cada praça que você ia de manhã cedo, o chinês tá lá praticando tai chi chuan, qi kung. O que que é isso? São práticas que você capta a energia. Tem duas energias. A energia yin e a energia yang. A energia que é fria e a energia que é quente. Isso tem o nosso corpo. Então, o chinês, ele capta essas duas energias e com isso ele consegue ter saúde e longevidade. Através do tai chi chuan, através do qi kung. Então, é muito importante. E, por exemplo, a quiropraxia? Pra dar uma alinhada. A quiropraxia também é fundamental. Quando a pessoa tem uma dor, a gente consegue identificar se é uma dor muscular, se é uma dor articular, se é uma dor tendínea. Então, a quiropraxia, ela consegue ajustar as articulações através de manobras. Parece ser agressivas, mas não é. A gente pode até demonstrar. Você tem a cervical também? Tá com alguma dor? Não. Posso fazer uma manobra pra você? Ah, você faz aquelas... É? Tem medo? Tenho, mas eu faço. Tem medo? Aí eu vou fazer com agulha? Eu vou tirar, eu vou tirar, lógico. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Saiu toda a maquiagem. Gente, sai só a maquiagem? É, só um pontinho. Pra você segurar isso. Vou fazer na torácica primeiro, tá? Não vai me quebrar, não. Meu Deus. Não, você tem medo? Eu tenho que ver o modelo que... Ah. O modelo que deu problema lá? Não, mas não é decorrente da quiropraxia. Com certeza ela tinha alguma outra patologia de base. Ou realmente o profissional foi muito infeliz, né? Mas é muito raro isso acontecer. Você nunca fez? Já. Ah, você já fez. Já conhece, Nani. Então eu vou fazer uma manobra de ajuste na coluna torácica dela, tá? Vamos relaxar aqui. Deixa que eu mexo aqui, tá bom? Respira, toma pra mim. Ó, tá? Relaxou. Nem sempre acontecem os estados. Eu fiz crack. Tem, sim. Tá bom. Nossa atividade, alongo. Um exemplo, hein? Pilates. Ah, sim. Yoga, tudo pra alinhar. Então por isso que tá super bem, né? Sim. Sem dores, né? Sem dores. Nosso corpo não é feito pra ficar parado. Então a gente tem que sempre estar em movimento. Adoro estalar de dedo, né? Adoro estalar de dedo. Estalar de dedo, nós olhamos todas, né, G? Santos! O que é Santos? Nós estalou o dedo, a gente já tá pensando, né? Eu aqui. E tô calma, tô calminha. Relaxou? Relaxei. Só essa agulhinha é capaz de relaxar a pessoa. Maravilha, né? Impressionante. A acupuntura, realmente, as pessoas precisam conhecer e entender que é lado a lado da medicina ocidental. Medicina oriental vem pra somar. E onde fica a clínica e qual as redes sociais, como nós encontramos? A Nacal Clínica fica na Vila Leopoldina. O Instagram é arroba DR Nacal. Tem o Nacal Clínica também. E arroba Nacal Clínica. Nacal Clínica tá ali. Nacal Clínica. Todas as técnicas. As técnicas. Isso. A língua também é um meio diagnóstico muito importante, viu? Analisar na medicina chinesa. É um diagnóstico. A língua representa muito. E ela é clara, se ela é escura, se ela tem saburra, se ela não tem saburra, qual o formato dela. Tudo é a saúde, né? Isso. Então, quando o paciente vem, a gente faz uma anamnese bem completa. Até pergunta se o paciente dorme bem, se não dorme bem. A cor das fezes, urina. E depois disso, a gente avalia língua e pulso também, pra fechar o diagnóstico. Certo. Muito obrigada. Sempre uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Fica aí depois pra gente ouvir na roda de fofoca. Gi, obrigada, maravilhosa. Não, obrigada nada. Quero bolo agora, viu? Não, o bolo é seu. A P já tá comendo, tá? Já coloquei a P com o meu bolo, fica tranquila. Nós vamos pro intervalo comercial. Mas, claro, eu só vou pra esse intervalo comercial com eles. Que eu amo de paixão. São Pacrio! Voltamos, Brasil. Olha que alegria, gente. Olha que alegria. Mostra, mostra essas pessoas lindas que eu amo de paixão. Tá aqui, gente, Sampa Crio, ó. JC Sampa, Junior Vox. Quem mais? Tem o Alan, né? O DJ Alan, o Bich, que a gente tem que falar. O DJ Alan, o Bich, que a gente tem que falar. E a participação, mais do que especial, da Marina Cirabelo. Ai, gente, muito obrigada. Bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada, você que é. E meu parabéns, você é corajosa, hein? Cantar com esse aí, ó. É uma responsabilidade, né? Irresponsa, hein? Quando surgiu a ideia, meninos? Convite pra Marina? Eu nunca vi vocês cantando com uma mulher. Não, a gente tem um histórico aí já, desde a Tata Reis, né? Então. Que foi a primeira que veio cantar com a gente, o Ninguém, e com o Tempo com a gente. Depois a Dani Volga passou a ser, inclusive, integrante na época. Depois ela saiu, né? Infelizmente, ela veio a óbito dois anos depois que ela deixou o Sampa Crio, né? Pela leucemia e tudo. E aí ela se foi. E aí, de lá pra cá, a gente teve a Débora, Débora Moreira, que também é uma ótima cantora. Ficou sete anos aí acompanhando o Sampa Crio nos shows e todas elas vão deixando sua música em dueto com a gente. Agora, Marina, que tá completando um ano aí, que vem participando com a gente nos shows. Ela participa cantando os duetos e aí gravou essa música aí que eu achei aí numa novela mexicana. Gostei da versão, pedimos autorização. É uma novela muito bacana. Eu vi você não segurando e cantando na hora que ela tava. É, não, a gente... Você viu, né? Ele canta. Você viu? Ele vem cantarolando. Eu venho... Tem que lembrar que também no nosso especial, de final de ano anterior, a Dani Oliver também, né? A Dani... Ah, tem, tem também. A Gabi Oliver. A Gabi Oliver também. Então, são cantoras que passam. Mas eu, assim, eu me apaixono pelas músicas, né? Essa música, eu sou apaixonado, ela é uma música mexicana. Eu vi que você me segurou aí e cantou. Cantei, eu canto a música inteira. Ela tava cantando e ele tava cantando. Você viu, né? É baixinho. Ele tem até coreografia dela. Eu sou muito fã do Sampa Criu, você entende? Não, eu sou também. Tá tocando, às vezes eu não me dou conta que é Sampa Criu. E aí as pessoas falam assim, caramba, você já compõe a música, você produz a música, você vai lá, coloca o recorde. A Marina tá cantando e você tá cantando junto. E aí dentro do carro, você vai, eu tô lá ouvindo Sampa Criu também. Mas eu não me dou conta como sendo do grupo, né? Eu não me dou conta. Eu ouço minha filha, há dois anos, ela não se dá conta que eu sou do grupo também. Ela canta tudo. Ela não se dá conta. Eu tô fazendo três anos. Minha esposa também é fã do Sampa Criu, porque ela tatuou o Sampa Criu, né? Tatuou no braço o Sampa Criu. Então, já até antes, né? Ela já era fã. Então, assim, em casa é tudo... Ah, e quando vocês começaram a namorar, ela era fã? Ah, já é. A tatuagem foi antes ou depois do casamento? Eu conheci ela no show. Eu conheci ela no show. Ela já era fã do Sampa Criu, já. A tatuagem era antes ou depois do casamento? A tatuagem era depois, mas não veio com a gente, nós juntos, né? Ela tatuou, inclusive, o meu nome antes da gente chegar a assumir qualquer compromisso. Ela já tinha meu nome tatuado, né? Agora eu vou tatuar o dela também. Quantos anos depois? Ah, eu sou muito mais velho que ela, né? Não, quantos anos depois que ela fez a tatuagem dela que você vai fazer a homenagem? Ah, não. Quando ela começou a ir no show, ela já tatuou o Sampa Criu. E ela tá perguntando quanto tempo demorou para você fazer a homenagem para ela. Ah, não, agora que eu vou fazer que já casamos e deu certo. E eu tenho mais certeza de que já deu certo. Ah, que a gente tá junto e já tem quatro anos morando. Não, tá junto não, porque ela fez a tatuagem. Ah, desde que ela fez a tatuagem, ela tem uns sete anos a tatuagem dela. Você tá esperando tudo isso. Esperei. Aí eu sou mais... Já tá esperando sete anos. É que ela fez como fã. Eu vou fazer como um homem que amo, que a amo demais e honro o nosso casamento. Ah, entendi. Você viu, né, Mariana? Você viu, né? Tem que ter isso, né? Gente, quanto tempo de Sampa Criu, hein? Quantos anos já, hein? Esse ano, 35 anos já de Sampa Criu. 35? 35 anos. Nossa, mãe. Meu Deus. É uma vida, né? É uma vida. Mas o mais gostoso de tudo isso é que nós não temos esse peso que já faz 35 anos. Ao contrário. Não, eu tenho 36 de carreira também. Eu sou da geração Sampa Criu. E nós já nos conhecemos há 22 anos. 20 e tantos, né? 20 e tantos anos. Pra nós é uma grande honra. Eu também não sei, também, se a gente não conhece lá do Rio, hein? Da época que eu já fazia programa na Manchete lá também. Pode ser. Também. Fizemos muita coisa no Rio de Janeiro. Fizeram muito Rio de Janeiro. Fizemos carreira ali também. Canecão. Se fizeram Canecão? Anos 90 a gente fez muito. Não fizeram Canecão? Não, Canecão não. Canecão era... Não. Canecão fizemos uma vez. Uma vez com a rádio, né? Foi um show de rádio. A gente fez o Canecão lá também. Gente, nesses anos de sucesso, muito sucesso, qual a música que mais te marcou e você? Marina tá chegando agora, né? Começa por você. Você. Passa uma vez. Não, pra mim a música mais marcante é a versão do Si Me Lembro Faz Doer, né? Como que é? A Si Me Lembro Faz Doer é uma música do Tim Maia. Eu só consigo lembrar cantando. Hoje resolvi mudar, vou deixar de lhe amar. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Juro não ser mais. O Sampaio ainda não era um grupo de músicas românticas ali, né? Ainda, né? Essa música, ela mostrou o caminho que a gente tinha que seguir. Muito mais do que as outras, né? Porque a gente tinha um trabalho onde entrava uma música romântica. Essa música é mais uma música que entrou num álbum ali de 93. Uma música romântica do álbum, só pra ter. E aí ela mostrou o caminho que a gente tinha que seguir dentro dessa questão do rap também, no meio de tudo isso. Então pra mim ela ficou muito marcante por um show que a gente fez lá no Parque do Carmo. E foi um show da Rádio Transcontinental. A gente fez o show e aí a gente... Ali eu vi que realmente o público queria isso da gente. Era isso. E aí passou, né? E aí com o Arnaldo Sacomane chegando pra reforçar o Sampaio, levando a gente pra Sony através da Eliana de Lima. A Eliana de Lima é a madrinha do grupo. Amo, amo. Ela que levou a gente com o Arnaldo. O Arnaldo levou a gente pra Sony. E aí na Sony chegaram todas as outras músicas assim, junto com o Arnaldo e tudo. E deu um caminho. Deu norte do Sampaio. Então a gente fazia música muito voltada por hip hop, por charme, por ritmo em blues. Mas não era um grupo de músicas românticas, estritamente, né? Tinha outros assuntos que a gente tratava. Eu acho que essa música ela mostrou... Ela falou, não, é isso aí. O caminho é esse. E nos tornamos hoje um grupo conhecido por música romântica. Tem algumas imagens, tem algumas imagens em alguns momentos. Libera, João Borges! Olha lá, ó. É o mesmo! A calça se trouxe, hein? Ela é? O corpo tem minha alma, há tempos trancado. Um grande sentimento por ti foi libertado. Com incidência ou não, nesse exato momento. A folha brinca no vento, você no meu pensamento. Seu corpo adente misturado ao meu. Seguimos incansáveis. O tempo fez muito bem pra ele. O tempo fez muito bem pra ele. Olha a maldade aqui. Pior que fez mesmo. A gente vê essas coisas assim, né? Parece que foi ontem. Uma viagem, uma viagem. Olha, ele tá falando aqui que o tempo fez muito bem pra você, ó. Fez. Olha que difícil. Solta mais aí, João Borges. Mais uma, então. Dá uma olhada na diferença. do sol, João. Olha lá. Santro Peito. As calças aqui em sol. Mais recente, ó. Calça Santro Peito. Olha agora. Olha até eu saindo dessa ali. Não, agora você pode falar se tem o direito de palavra agora, hein? É. Nosso irmãozão. Ricardo Ana, Tô Diany. Ainda ali bem, né? E... Realmente. Outra pessoa. Pelo menos a música. Não dá pra colocar duas imagens, não, João? A roupa tá menos demodelo. Ó. Nossa, olha. Era a beca do outro? Ó, ó. É, o Junão. O Junão se engordou um pouquinho mais. E aí, o que você achou? Ah, é pro Junão. Não, dele? Ele falou que o tempo fez muito bem. E ele, olha lá. Não, pra ele fez bem também. Só os meus cabelos. Só os cabelos que são a diferença, que não tem mais. O Junão tem um clipe da gente, na música mesmo assim. Volta que eu te amo. E nessa, ele tem no clipe, o pessoal vê, ele tá com um black power. Cadê essa música, João? Manda o Junão achar essa música aí. Mas e agora, rapaz? Mesmo assim. Mesmo assim, é. Olha aí, o videoclip. Volta que nós vamos colocar a imagem lá e cá, nós vamos matar a saudade, João. Ele fazia, é, mesmo assim. Mesmo assim. Videoclip, só colocar mesmo assim, videoclip. Ele quer só zoar o amigo aqui pra mostrar o cabelo que ele tinha. Tinha um black power. Mas não tomei nem mostrando a música, porque a voz continua. A gente falava de Luthor Vandrosa, gravadora, né? Passava até laquê na cabeça, assim, ó. Ninguém podia nem tocar. Agora não tem mais, tá vendo? Nós vamos ver esse clipe agora, porque... Acabou. Ele canta isso, mas não volta mais, né? Não volta. Pode. O clipe da música é legal. Ó, Marina, e aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Sente, sente o black. Ó, ó, ó. Nossa. Ninguém podia tocar nesse cabelo aí, hein? Ó. Ai, que saudável. Ai, ai. Olha ali. Ó. Ai de quem tocasse nesse black dele aí. Olha aí. Voltava no nome. Agora ninguém tem mais como tocar mesmo, não tem mais. Já era. Olha lá. Olha o tempo aí. É dos carecas que elas gostam mais. Rapaz, a gente fica nossa. A gente que trabalha em televisão há muito tempo, a gente fica olhando umas fotos, a gente olha e faz assim, meu Deus. É. Eu era novinha, menina. Olha ali. Olha o meu cabelo. Mas sempre muito bem, né, né? Não. Mas você tá bem demais, amor de Deus. É verdade. Tá bem demais. Você tá muito bem, entendeu? Olha. E aí, Marina? Tem uma música. Qual a música que me marca? Que marca. Nossa. Tá há um ano no time. É. É. É só apaixonada. A gente fala de toda a história, né? Em meus sonhos. Eu acho que é uma das que eu mais gosto, assim. Qual? Em meus sonhos. Em cantar pedacinho, meu? Em cantar pedacinho, bem. Em televisão, assim, quando eu falo a qual, tem que puxar um pedacinho pra gente. Você. Oh, 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 oh. É bom demais pra ser realidade. Música eternizada na voz. A Dani Vogue é que gravou essa música aí. Ela canta muito bem. E eu. Oh, oh, oh. E eu. Já sonhava em te fazer minha verdade. Em meus sonhos. Minhas coisas lindas. Ai, que linda, gente. Eternizada. Mas é assim, ó. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu vou com vocês cantando. Combinadíssimo? Oh, maravilhoso. Vocês têm que cantar, né? Eu não posso ter Sampa Criu do meu lado sem música. Cantem maravilhosos. Vamos com o maior prazer. Vamos, JC Sampa? Vamos. Até ficar de pé aqui, ó. Música Voltamos, Brasil. Com o especial de Sampa Criu, que eu amo. Já tá assim de mensagens. Todo mundo mandando recadinho, já vou mostrar. Mas quero mostrar primeiro pra vocês uma roda de fofocas. Nacal convidado. Ele não é fofoqueiro, tá, gente? Aqui ninguém faz fofoca, não. Apenas compartilhamos informações da vida alheia. Com certeza. Todo mundo fala da nossa vida. Não fala nossa também. Vamos ouvir a vida dos outros com ele, Tofanelo. Ricardo Tofanelo, bem-vindo. Obrigado, Nani. Obrigado a todos os telespectadores da Rede Iberiaz. É sempre um prazer estar aqui nesse programa tão bonito, tão gostoso. Pat, Patrícia Iberiaz, bem-vinda. Um prazer estar de volta aqui, Nani. Obrigada pelo convite. E cheio de babado. Cheio de babado hoje, hein? É. Bom, antes de começar os babados, João Borges, solta as mensagens. Que o Brasil tá mandando mensagens 964-450-532. Vamos lá? Vamos ver as mensagens. Mensagem na tela. A gente quer saber o que o povo tá falando. Olha lá, Nani. Ó, aqui todos gostam do programa Tarde Top. Mostra aí, Sampa Crio. Eu gosto da música Volta Que Eu Te Amo, Baby. Eu tô na cidade de São José do Vale, do Rio Preto, Rio de Janeiro. Ê, Rio de Janeiro. Pra vocês, tá? Volta Que Eu Te Quero, Baby. Ai, também gosto dessa música. Mais uma. Olá, boa tarde. Me chamo Cátia e sou de São João Del Rey. Cresci ouvindo Sampa Crio. Pra mim, vocês são os melhores. Eu amo todas as músicas. Se me lembro, faz doer. É top. É, porque nós cantamos no comecinho. Essa já cantamos. Vamos lá? Sampa Crio. Pois remete às muitas lembranças. Lembro de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vamos ver? Boa tarde. Amo Sampa Crio. Curto desde o início. Amo demais. A minha filha cresceu ouvindo eu cantar as músicas dele. Hoje ela tem 34 anos. Também não precisa falar, né, gente? Assim, né? Pra deixar a gente, né, amigos? Tá bom. Pode mandar mais. Viu? A filha tem 34. Olha aí. Nasceu... Nasceu com o Sampa Crio. Com o Sampa Crio, tá vendo? 34 anos atrás, hein? Sampa Crio, 35. Pois é, viu? É o tempo da gravidez. Nove meses, né? Meninos, fica à vontade. Agora vamos saber as fofocas do mundo dos famosos? Vamos falarmos tudo. Conte-me tudo, não me esconda nada. Nani, vamos começar falando. Olha só, Patrícia Poeta. Tem aí a foto da Patrícia Poeta? Coloca aí, produção, pra gente ver o que que Patrícia Poeta fez essa semana. Nani, ela preocupadinha com rumores de que na sua ausência, possíveis pilotos de possíveis apresentadoras para 2023 pudessem ser feitos na ausência dela. Ela já foi na direção da Globo e pediu pra que ficasse escalado quem a substituiria no caso dela não ir ao programa. Porque o pessoal começou a falar que o programa esse ano só patinou, foi ou não foi, foi alvo aí de muitas notícias, inclusive, né, saiu na internet aquele vídeo onde falam que ela teve racismo, um fala que foi racismo, outro fala que não foi, falam que ela destrata o outro comunicador que tá lá com ela. Enfim, ela deixou claro que ela quer a Maria Beltrão, no caso dela, não ir no programa. E ponto. Por quê? Porque Maria Beltrão já tem um programa na casa. Não ameaça. E isso não é uma ameaça. Isso não é uma ameaça. E passou a semana inteira esse vai, não vai, fecha, não fecha. Até que hoje pela manhã, eles, após o programa, fizeram uma reunião e realmente ficou a Maria Beltrão. Porém, tem uma cláusula que diz que na impossibilidade da Maria Beltrão... Se por um acaso gravar aquele dia... Exatamente. Uma outra apresentadora a cargo da direção da Globo seria colocada. Ou seja, eles podem muito bem ligar pra Maria, né? Ô Maria, tudo bem? Não, coloca ela gravado dela. Fala que você não pode. Fala que você não pode. Tá bom. Então, na verdade, ficou elas por elas. Mas que o pessoal tá falando que ela tá um pouco insegura pra 2023, os produtores que trabalham lá, tão falando sim. Tão falando que ela tá insegura sim. Que provavelmente em 2023 tenha uma mudança. Alguns dizem... Você sabe quem é? Alguns dizem que é a Eliana. É, é. A Eliana tá marrando, diz que tá marrando muito bem o contrato, né? Alguns dizem... É, faz um tempo já. Que é a Eliana, né? Alguns dizem que é a Eliana a apresentadora do encontro nas manhãs da Globo em 2023. Olha que deve, se for, eu acho que vai mandar bem, hein? Eu também acho. E ela é um sucesso no que a Globo gosta, departamento comercial. Ela tem uma boa relação com as agências de publicidade, com os produtos, vende bem. Já teve muitos produtos atrelados a ela, nunca deu problema, não tem a carreira manchada, não tem nada que a denigra. Então, ela é uma figura realmente forte. Bem forte, hein? Pra subir as manhãs da Globo em 2023. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E a última apresentadora, né? Ótima apresentadora. Vamos aguardar. E aí, maravilhosa? Vamos aguardar. Puxei. Vamos, vamos. Puxei. Bom, internacionais, você sabe, né? É com você. Que sempre tem babado da família real, gente. Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, vamos começar com a rainha Elizabeth. Sabe o que vazou essa semana? O último desejo dela, gente. Tadinha. Sabe qual era? Qual? Qual? Ela queria que o príncipe Harry acabasse com a briga com a família real. Ela queria que ele se reconciliasse com o pai, né? E com o irmão. Então, esse foi o último desejo dela. E quem revelou isso foi o historiador Robert Hardman. Ele deu uma entrevista, né? Para uma TV americana e falou que esse era o desejo, um grande desejo dela. Ela era o principal elo entre a família real e o casal Meghan e Harry, desde que eles mudaram para a Califórnia. E por que a briga aí, na real? Então, começou por causa da Meghan, né? A gente estava tricotando lá no camarim falando sobre isso, né? Na verdade, assim, o Harry sempre foi, o príncipe Harry sempre foi rebelde, né? Ele sempre foi rebelde. Ele já foi pego... Dançando, venderam a cueca dele, aquelas coisas... Lembra da cueca, tudo, com prostitutas, tudo. Ele ia para a balada, direto, tudo. E quando ele escolheu a Meghan, parece que a família real não gostou muito. Era americana, atriz. Porque era americana em primeiro lugar. Aí começou aquele blá, blá, blá de que era por causa da cor da pele dela. Mas dizem que não. Eles garantem, a família real garante que não. Uma conhecida e uma prima deles falam que não, que não é por causa disso. É pelo fato dela ser estrangeira. E que a família real não costuma aceitar isso. E aí, desde que eles romperam com a família real, né? Resolveram romper com os deveres da família real e ir para a Califórnia. Aí começou toda essa briga. E parece que, assim, não vai terminar tão cedo essa... É, não vai terminar tão cedo. Sabe por quê, gente? Por quê? Mais uma do Príncipe Harry. Ele pretende lançar um livro de memórias. Olha só! E aí, gente? Com revelações bombásticas. Bombásticas. Vai ser um livro... Ele já está sendo chamado de... Vai expor a família real. Vai. E está sendo chamado de livro bomba. Esse livro dele já... Dá medo, sabia? Dá. Dá medo para ele. Dá. E vai ser sobre... Dá medo pela segurança dele. Exatamente. Assumir com ele é um dos. Muito se fala até hoje da morte da Daiana, né? Desclassificava. Muito se fala, verdade. É, verdade. E ele, assim, ele sempre foi, né? Uma ovelhinha de fora da... Ah, ela é um jovem que queria viver, né, gente? É, verdade. Porque é muita regra, né, gente? É muita regra. Protocolo, né? É, muito protocolo. É uma vida muito cheia de coisa. E ele sempre foi rebelde. Se lançar esse livro, vai ser babado e confusão, hein? Vai ser babado e confusão. E vai vender, hein? Vai vender muito. Agora, as pazes com a família, vai ser difícil ele fazer. Certo. Piorou é mais. Puxei. Vamos lá. A rainha descansar. Assunto do dia. E a pessoa se pronunciou aqui no programa. É. Olha só. Ronivon... Maravilhoso. Tá de casa nova, vai estrear um programa na Rede TV. E nos últimos... Inclusive, dizem... Adoro isso. Que ele vai levar... Olha só, eu falei com o assessor dele, que é o Roberto Rodrigues. Dizem que ele vai levar personalidades que normalmente não aparecem na Rede TV, dado a amizade que o Rony tem de forma significativa nesse meio da mídia. Então, que ele vai levar convidados de peso. Só que todo mundo ficou comentando, saiu aí rumores de alguns produtores da Rede TV, de que essa semana ele teve um certo atritozinho lá, em relação ao nome do programa. Porque o nome do programa é atrelado com o nome dele, isso a Rede TV quer. Só que ele não queria e ficou nessa. Agora, uns dizem que tem isso, outros dizem que não tem. Eu entrei em contato com o Rony. Adoro ele. E sabe o que ele fez? Mandou um vídeo pra gente. Pra mim e pra você. Adoro ele. Vamos conferir aí. Coloca, produtor. Inclusive, vou fazer um convite pra você. Põe aí, produção. Rony e vão na tela da Rede Brasil. Nani, meu amor. Saudade de você, querida. Olha, tô passando pra contar uma novidade pra você, pro Tofanelo também. Na segunda-feira, agora, dia 3, teu amigo tá estreando um programa de televisão em rede aberta. Porque eu fazia um, continuo fazendo, aliás, na TV fechada, acaba. Mas agora, tô na aberta também, tô na rede de TV, programa de chance, manhã do Rony, não fui eu que escolhi. Olá. Você não conhece, mas você sabe que eu não gosto de usar meu nome pra coisa nenhuma. Mas é manhã do Rony, começa às 9 horas da manhã e vai até as 10 e meia. Assiste, vai. Porque aí você vai me dar mais audiência e uma audiência ilustre. Então, passa pro Tofanelo também, viu, meu amor? Beijo, Nani. Amo você, querida. Amigo, querido, muito sucesso, também te amo, um beijo na Cris e com certeza ser sucesso. Sei que você não colocaria esse nome. Porque nós somos amigos. A gente, nós apresentamos o programa, a gente era dividido. Rede Mulher. TV Mulher, isso, Rede Mulher. Quando era lá na, no final da Santa Mara. Ah, na Santa Mara. Lá ainda, na Miruna. Não, Miruna é depois. Lá na, 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 Granja Julieta. Eu tive o programa Nani Mulher, 5 anos e meio, e ele tinha um programa, e a gente era amigo, nós somos amigos a vida inteira também, e de frente, o nosso estúdio era um do lado do outro. Eu vi, eu estive aqui um dia que o filho dele veio, o Léo Vom, falou do carinho do pai para com você. Você viu, te convidou pra você prestigiar o programa. E nesse pronunciamento dele, ele ainda não falou com ninguém, falou só com a gente. Eu perguntei pra ele, falou, não, vou falar primeiro com vocês. Olha só que legal. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Ele deixa claro que quem escolheu o nome, realmente, foi a emissora. Ele é muito discreto, né? Ele não colocaria, programa, aí ó, bom pra você lá que vai ter música? Deve ter aí. Sampa Criu lá, já vamos falar. É porque se torna mais vendável, né? Claro. Se tiver musical, já coloca o Sampa Criu, que eu quero. Olha só do Sampa Criu. Chamando recado, amo. Poxa, eu cresci escutando Sampa Criu. Todo mundo. Inclusive, na outra emissora que eu estava, tocava sempre eles num programa romântico que tem à noite, sim. Vai muito bem. O pessoal, até hoje, pede muito vocês em rádio. De verdade. Viu? Ô, Glória. Amém! Puxei. Vamos lá, Pathy. Depois desse recado maravilhoso. É com você, Pathy. Vamos falar, tem só mais um rabichinho aqui sobre a família real. Tem mais rabichinho? Depois eu prometo que eu paro, tá bom? Eu adoro fofoca real. Então, diz que o Harry e a Meghan, né? Falando neles, eles foram, eles sofreram uma represália essa semana. É? Pública. É mesmo? Pública. Pública. É, pra começar que assim, você lembra que até eu falei na semana passada que teve alguns, algumas coisas chatas com eles durante o enterro da rainha. Sim. Que eles desconvidaram. Tiveram, e depois convidaram o casal pra ir num jantar lá, no primeiro jantar do rei Charles como rei. Depois desconvidaram, enfim. Agora, dizem que a página deles na internet foi rebaixada. É, a página que apresenta os membros da monarquia, né, britânica. É, essa mudança foi feita depois da morte da rainha, gente. E só quem fica abaixo deles agora é o príncipe Andrew. Nossa senhora. O príncipe Andrew, né, que perdeu todos os títulos reais e militares porque ele se envolveu em vários escândalos aí de abuso sexual, né, com menores de idade. Sim, foi feio, né? Muito feio. Então agora, pra eles ficarem acima só do príncipe Andrew, gente, é... Não é brinquedo, né? Aí vai vir um bomba, viu? Até eu escreveu o livro. Contava tudo. Não é verdade. Eu sou dessas também. É, e eu não duvido nada que ele vai contar tudo, viu? Vai, claro que vai. O livro tá pra ser publicado agora. Lógico que vai. É, tá pra lançar em novembro, viu? Novembro? Novembro, já. Ah, então já tá aí. Tá aí, tá aí. Caldo, céu, olha isso. Tá aí. Já imaginou? O que vai vir, o que vai estar nesse livro? É. Ai, puxei. Vou ficar muito curiosa. Com certeza. Vai dar, puxei pra você. Vamos lá. Você tá olhando muito pra mim. Você tá linda. Muito obrigada. Como sempre, muito linda, passando uma energia positiva. Última cena da novela Pantanal. Aí, aí. Última cena da novela Pantanal. Alguém arrisca o que que poderia ser? A Juma virando onça. Juma virando onça. Você, Nakal. Não, arrisco não. A última cena. Não, não arrisco não. Eu acho que é a volta do Véio do Rei. É. Pátio, já dei ali um spoiler pra você, então não vale. É, eu não posso falar. Tem que ficar quieto. É o seguinte. A Maria Marroada vai voltar. Escreveram um texto com a redação, algo bem emocionante, com as atrizes da primeira edição da novela, na Manchete, em 1990. Acabarada. E as atuais. Então, eles fizeram, inclusive, uma parte bem emocionante com pessoas que estão em memória. Foram até as lápides, gravaram a imagem da pessoa e vindo a outra imagem, uma espécie de junção. Dando a entender que todos são um só. Um só. E isso ficou realmente um comentário, porque acabou vazando. Uma produtora foi mandada embora da novela por ter deixado isso vazar. E a Globo desmentiu. A assessoria da Globo falou que não, que não tem nada a ver, que não vai ter esse final, que a última cena não é esse clipe emotivo. Nem vai ser, tá vendo? Parará, parará, parará. Só que olha o que um amigo meu da Globo me mandou. Ontem. Veja só. Dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom aqui. Olha só. Por que que a Cristiane Oliveira estaria com o Jove juntos? Essa foto é inédita, hein? É uma foto inédita. Ninguém tem. Foi um produtor da Rede Globo de televisão. E vai ser demitido segunda. Por quê? Por que eles estariam juntos? O ex-produtor da Globo. E esse produtor disse mais. Isso aí foi jogado num grupo interno de pessoas que trabalham lá e vazou. E ele me mandou. Só que ele disse o seguinte. Não fala meu nome. Não. Ele falou assim. Eu acredito que foi gravado com uma produtora terceirizada. Justamente para que não vazasse. Mas veja só. Mas vazou. Não tem que esperar. Veja só, Red Bull. Quem tem boas fontes, não existe muito isso. Vocês gastaram com terceirização e eu tô aqui falando. Olha que gracinha. Última cena de Pantanal. Muito provavelmente é um clipe. Atores da época da Manchete, 1990. Eu. Junto com atores, 2022, Pantanal, na Globo. E os que estão em memória com uma homenagem. Segura essa, Globo. Aí pronto. A Globo vai mudar tudo e não vai ser essa. Vai ver. Se mudar, mudou. Mudou. Aí a gente consegue esse clipe e exibe aqui com exclusividade. Adoro. Isso. Sampaquiri de novo. Sampaquiri, vocês estão assistindo a novela? Eu só assisto a Desalmada, do SBT. Sério? Às vezes eu vejo. Meu Deus. Eu achei que já era o cara lá matando o Tenório lá com a lança lá. Achei que fosse isso. Não, tá quase no fim. Esse às vezes dele é mentira, tá? Ele assiste todo dia. Ele tá noveleiro, né? Ele é. Qual que é a agenda de shows, hein? Como que tá a agenda de shows? O telefone pra contrato? Esse final de semana, até pela ocasião das eleições, tem menos eventos, né? Toda essa questão aí envolvendo a questão de bebida, essas coisas. Então, amanhã, no Carioca Clube, que tem o Pagode 90, que é um revival, que tem Sampaquiri, o Márcio Duarte, ex-arte popular, o Márcio Duarte, e o Salgadinho. Salgadinho e Marcelinho Freitas. E também o Marcelinho Freitas. Então vai ser um revival ali dos anos. É sempre um grande sucesso, lota, super lota, lá no Carioca Clube, em Pinheiros, tem Sampaquiri lá também. Delícia. Esse revival aí dos anos 90. Tá também no Insta, tem todos os contatos também. Tem tudo, tem. Carioca Clube, né? A casa tradicional de São Paulo já. Ô, sua linda, e o seu Insta também? Marina Cirabelo, com S2Ls. Acha Marina Cirabelo aí, vamos seguir a Marina também. Marina Cirabelo. Marina Cirabelo. Acha você, Marina. Com S2Ls. Com S2Ls, João Borges. Marina Cirabelo. Aê, seguindo você. Ai, que tudo, gente. Obrigada. Linda, né? Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, maravilhosa. Valeu mesmo. Vamos descobrir mais uma fofoca aqui. Você interage, interage, hein? Sim. Vamos fazer amizade na fofoca. Puxei. Fofoca. Puxa pra mim. Puxa. Então vai, Paty. Joguei, Paty. Joguei, Paty. Gente, a gente estava falando de crise em relacionamento. Agora, vamos para uma crise em relacionamento conjugal? Bora. Gisele Bündchen e Tom Brady, que a gente falou já semana passada, eu sei, mas essa semana vazaram mais informações, gente. Em meio à passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos, eles demonstraram mais uma vez que realmente o casamento não anda muito bem, não, gente. Eles decidiram se refugiar com os filhos em Miami, mas, ao que parece, nem esse terrível fenômeno da natureza foi suficiente para juntar o casal, não, gente. Depois que a revista People informou que os dois teriam se abrigado na mesma residência com os filhos, o site Page Six informou que não. Cada um escolheu uma casa diferente, gente. Ah, certo. Deixa eles. Rede social, como que eu encontro você? Instagram, Paty com Y, underline B, de Biasi. Aí, maravilhosa. Vamos seguir a Paty. Segue aí, gente. Nacal, rede social? Arroba DR Nacal. Arroba DR Nacal. Eu quero convidar todo mundo a conferir a programação da rádio Top FM, olha só, estamos até gravando para colocar no Instagram da Top. Top FM SP, curte aí, pessoal, em São Paulo 104.1. E se perguntarem que rádio você ouve, responda. Top FM. Confira a nossa programação 24 horas, feita exclusivamente para os melhores ouvintes do Brasil. São Patrion, vou embora com vocês cantando. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu nasci pra te amar. Tudo que quero é te amar, te amar com perfeição. Te amar é meu destino, a minha missão. Estando com você, eu me sinto...